No shopping essa semana e resolvi comprar produtinhos de makes até 10 reais no shopping. Você acredita? Nem eu acredito. Tudo bem, minha amiga? Minha coisa linda! Bora de maquiagem hoje com produtinhos até 10 reais, produtinhos baratinhos. Desculpa o barulho, ó. Tá tendo reforma no prédio do lado, gente. Fechei a janela. E vai ter um barulhinho no fundo, tá? Vou tentar ir ao máximo evitar vocês esse barulho, mas não vai ter jeito. Lá do amor, se você gosta de produtinhos baratinhos, produtinhos de maquiagem no precinho, se inscreve no canal, tá? Esse ano eu quero trazer coisas baratinhas pra vocês. Então se inscreve, fica por aqui. É muito importante o seu like, o seu comentário, tá bom? Pra eu saber o que vocês gostam. E pro YouTube também, divulgar pra outras meninas que também gostam desse tipo de conteúdo. Então like e muitos comentários aí pra mim. Fui na loja Império das Maquiagens, que eu amo! Fui no shopping Taquera lá que tem essa loja, gente. É muito baratinho, tem muitas coisas baratinhas. Aí eu fui lá essa semana comprar umas coisinhas pro estúdio, né? No shopping. E eu falei, bom, vou passar na Império pra comprar produtinhos de make até 10 reais. Foi difícil? Foi! Porque não é tudo 10 reais, né, gente? Tem aí um... Produtinhos mais caros. Mas consegui achar bastante coisa legal. A única coisa que eu não consegui encontrar baratinho, assim, até 10, foi base. Tá? Que é quando a gente vai começar a nossa make, né? Então eu vou usar essa base aqui, ó, da Max Love, que tinha lá também. Tava na faixa de 9,99 por aí. Eu só não comprei porque eu já tenho essa daqui, né? Então era a mesma base. Mas eu não vou comprar a mesma base, né, gente? Não dá. Eu já tinha lá em casa, eu vou usar ela. Mas na Império ela tá nesse valor de 9,99 que eu achei muito bacana. Eu gosto muito dessa base. Vou dar uma chacoalhadinha nela. Eu vou aplicar ela por todo o rosto. A minha cor... Vixi, agora ferrou, hein? Ferrou porque eles não colocam cor. 44. Mate Vegana número 44. Tá? Eu acho que essa aí é a minha cor. Ó, ela é bem molenguinha. Ela é muito molenga, sabe? Ela tem uma cobertura leve, mas você consegue construir camadas. Eu gosto muito dessa base. Vou colocar um tantinho assim, ó, no rosto todo. Deixa eu pegar um espelho, gente. Espera aí, deixa eu me arrumar. Arrumei, coloquei uma tiazinha. Tava agoniado. Ó, vou começar escolhendo essa base. Eu gosto muito dela. Vocês vão ver que ela tem uma cobertura boa, olha. Tá vendo? Ela tem uma cobertura boa. Você construiu camadas com ela e ela é uma base tão baratinha. Nas Shopee vocês encontram o mais barato ainda. É muito baratinho as coisas da Max Love na Shopee. Ó. Número 44, meu. Tô olhando pra lá porque tem um espelho ali. Mas olha, já espalhei toda a base. Amo essa base. Só que ela vai secando aos poucos, sabe? Ela não seca de uma vez. Que eu acho bom que dá pra gente espalhar a base, né? Tipo, ela espalhou mais de perto. A ver se ficou alguma coisa falhada. Acho que não. Então, essa base lá na Império das Maquiagens tava por R$ 9,99, R$ 10,00, tá? Só não comprei porque eu já tinha ela aqui. Então eu usei ela, mas tem na Império. De corretivo. Vamos pegar aqui o corretivo. Ah, tá. Eu comprei esse daqui da Pop. Olha. Tá aqui a notinha fiscal. Cadê? Não tinha fiscal. Já não tinha fiscal. O corretivo foi... Deixa eu ver o preço. Não tem o nome. Não tem o nome dos produtos, gente. Só tem o código deles. Eu não sei o código deles. Não tem o nome do produto. Só tem código. Ó. Ai, que pena. Foi nessa faixa também. Até R$ 10,00, né? Pena que não tem o nome dos produtos. Só tem o código. E o código eu não sei. O código desses produtos, não. Corretivo da marca da Pop Cosméticos. Nunca usei nada deles. Nunca. Peguei uma corzinha mais clarinha assim, ó. Pra fazer uma iluminação. Deixa eu colocar... Deixa eu ver aqui, peraí. Uma corzinha... Tem cheirinho gostoso. Hum, é cheirosinho. Ixi. Cobertura nenhuma. Olha. Ai, gente. Ele é muito levinho. Ó. Tem que passar várias vezes, ó. Ele é bem cremoso. Hum, não vai ter muita cobertura dele, não. Ó, tá vendo, ó. Passa uma vez assim, ele... Nem sai muito produto. Mas ele é tão cheiroso. Ó. Tô tentando ver aqui. Tô colocando bastante produto, ó. Pra ver se vai cobrir. Minha olheira. Vou esfumar até com pincel. Vou nem esfumar com a esponjinha. Ó. Coloquei esse tanto. Vou colocar aqui também. E aqui. Ó. Peguei meu pincel de esfumar corretivo. É. Cobertura. Não tem muita, não, gente. Não. Ele não cobre muito bem, ó. Dá uma coberturazinha assim. Tem que passar bastante. Cobertura power, ele não dá, não. Mas pro dia a dia, eu acho que tá bom, né, ó. Pro dia a dia, eu acho que dá. Vocês não acham? Ó. Vou esfumar aqui também. Meu pincel tá limpinho, cheiroso. Vai ver todos os meus pincéis. É, gente. Super cobertura não dá. Também, né. Um cobertinho baratinho demais. A gente quer muito ainda. Olha, ó. Tá pro dia a dia, eu acho que rola. Aquela coisa bem levezinha, eu acho que vai. Quem tem uma olheira muito profunda, eu acho que não vai cobrir, não. Mas se tem uma olheira levezinha, eu acho que dá certo. Vim aqui pra ring light pra ver se aparece melhor aí a iluminação ficar melhor. Ó. Ficou assim a cobertura. Eu não achei tão ruim, não, gente. Eu achava que não ia cobrir nada, 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 nada. Mas... Tá bom, né, ó. Com a ajuda da base, eu acho que ele deu uma cobertura legal até. Porque ele tem uma... Ele é muito leve, sabe? Ele é muito fino. É um corretivo muito fininho. Mas eu acho que deu certo. Dando batidinha assim, ó. Bem de leve. Acho que ele cobre um pouquinho assim, ó. Né? Por ser menos de 10 reais, ok, né? A base, eu sei que tá ok. O preço tá maravilhoso, porque essa base, ela é muito boa. Mas o corretivo eu gostei também. Não ficou tão ruim, não. É. A gente não pode querer muito, né? Vem esse tanto de produto, ó. Vem bastante produto até, eu achei. Gostei da Pop. Gostei da Pop. Da Pop Cosméticos. Corretivo. A cor que eu peguei foi a cor 2, ó. Ok. Corretivo ok também. Vamos dar mais chances pra ele. Peguei de pó. Esse pó aqui, Star Glow, da Fela... Fala Beauty Cosméticos. Ó, um pó banana. Foi muito baratinho. Esse eu lembro. Esse eu acho que foi 8,99. Ó, só tem um produto aqui de 9,99, que eu não lembro o que era. Aliás, dois. A um foi a máscara de cílios e o outro, não lembro. Ó. Ele é assim, pózinho banana. Eu acho que pó banana vale a pena esse precinho, por quê? É um produto que a gente vai usar sempre. Ele rende muito, ó. Tem aqui o lacre. Essa linha Feli Beauty tá muito famosinha no Shopee. Tem muitos produtos. E são tudo bem baratinho. Vocês já viram? É muito baratinho as coisas deles. Ó, tirei o lacrezinho. Vou colocar um tantinho aqui, ó. O pó banana. Aí a minha já falou. Ai, mãe, depois se gravar esse pó banana é meu. Porque elas não têm pó banana, né? Falei, tá bom. Eu tô sem queijinhos aqui. Eu peguei uma esponjinha. Vamos ver se eu já acerto, né? Vou pegar aqui o produto, ó. E vou colocar aqui embaixo, onde eu coloquei... Corretivo. Ó, vou trazer um pouquinho pra cá. Ele é bem fininho. Bem típico de pó banana mesmo. Bem fino. Ó. Eu acho que eu gostei dele. Vou colocar aqui também. Um tantinho aqui, ó. Nas áreas que eu luminei com coletivo. Assim. Gostei do pó. Sobrou bastante ainda, ó. Vou devolver aqui. Não vou desperdiçar. Gostei do pó por hora, né? Ele é bem fininho. Bem normal de pó banana. Agora, vou mostrar pra vocês o pó que eu comprei da mesma marca. Fale Beauty. Olha só. Esse pó foi muito baratinho. Se eu não me engano, ele foi... Eu acho que R$5,99. Foi bem baratinho esse pózinho aqui. Eu vou passar ele. Nem sei se é da minha cor, mas eu acho que é, ó. É a cor 02 também. Peguei meu pincel e vou colocar o pó aonde não tá o pó banana. Ah, eu acho que deu certo, gente, ó. Né? Ó. Deu certo essa cor. A Lizinha vai querer pra ela, com certeza. Olha. Ai, gostei do pó. É bem fininho. Me lembrou os pós da Ruby Rose, sabe? Bem fininho, ó. Gostei dele também. Muito bonzinho o pózinho também, ó. Gente, maquiagem... Até R$10,00. Dá pra você fazer uma maquiagem legal. Sim, senhora. É um parado de graça. Gostei do pó. Fale Beauty. Aprovado. Tanto pó banana quanto pó compá. Aí, amiga, eu comprei um lápis nude, também da marca da Pop. Esse lápis foi R$1,99, eu acho. Deixa eu ver o preço aqui. Foi R$2,99. Foi o produto mais barato. R$2,99. Ele tem apontador aqui na ponta, olha. Eu já uso ele no estúdio, mas eu não lembro. Aliás, eu comprei uma vez pra usar ele no estúdio, mas eu acho que eu não cheguei a usar. E eu não lembro o porquê. Então, eu vou tentar usar ele agora pra gente ver o porquê que eu não usei, né? Olha, bem bonito, bem grande, ó. Um lápis nude. Tá vendo? Ó. E vamos ver a pigmentação dele aqui no braço. Ah, ele até que é pigmentadinho, né? Ele não é tão ruim, ó. Tá vendo? Vamos ver no olho, né? Se ele vai pintar a linha d'água. Que eu comprei pra usar na linha d'água. Vamos ver se pinta. Olha o espelho. Não tá vendo nada. Olha, gente. O que eu tô vendo aqui ficou bem clarinho. Quase nada. Bem, bem clarinho. Acho que ele vai ser bom pra pintar, sabe o quê? Abaixo da sobrancelha, pra marcar assim, sabe? Vou usar ele também na sobrancelha. Pra iluminar aí embaixo. Mas aqui na linha d'água ele ficou bem clarinho, bem no vizinho. Bem nada. Ó. Mas eu vou usar depois aqui embaixo pra ver se ilumina, tá? Depois eu volto com ele. Aí, de sombra. Olha o que eu comprei de sombra, amiga. Um quarteto da Ludurana. Olha que lindo. Olha só que lindo. Quarteto da Ludurana. Com essas cores mais fortes, assim. Que é a cor que eu gosto, né? Que eu acho que fica bom no meu tom de pele. Então eu vou tirar aqui. Olha, gente. Ela é muito bonita, olha. Muito linda essa cor de paletinha. Que eu amo. Vou tá fazendo esfumadão com esse daqui. Que eu gosto, né? Só consegui usar todas as cores que tão aqui agora. Mas eu vou tentar. Vou fazer esfumadão com o mais quente que esse daqui, ó. Ai, que lindo. Só não tem espelho, né? Podia ter espelho. Eu fui na seca achando que tinha espelho. Não tem. Deixa eu, então, esfumar aqui em cima. Olha, gente. É muito pigmentado, olha. Nossa! Muito pigmentado a parte da Ludurana. Meu Deus! Eu sempre quis comprar essas paletinhas da Ludurana, gente. Olha que pigmento! Olha isso! Nem ele passa tanto assim que eu queria. Mas já gostei. Gente, é muito pigmentado. Tô passada. Que pigmentação essa paleta tem, gente? E ela também esfuma muito bem, sabe? Tô passada. Vou passar um pouquinho por cima uma outra. Essa daqui, ó. Mais laranjinha. Vou tentar passar só... Um pouquinho aqui, ó. Mas ela é tão pigmentada que é difícil até de dosar, sabe? Tem que pegar bem pouquinho. Ó. Gente, é uma tinta isso daqui. Ela é muito forte! Eu tô em choque! Como essa paleta pigmentada! Gente do céu! Que tudo! Isso aqui era uma grandona pra eu atender. Vou comprar pra eu trabalhar, pra maquiar as meninas. Olha! Vou colocar a roxa aqui na pálpebra. Ah, pronto! Já tá tudo forte. Então eu vou deixar forte. Vou fazer essa com vocês. E a outra eu faço um... Olha isso daqui! É uma tinta! Pra com o dedo mesmo. Vou colocar aqui na pálpebra. Gente! É muito forte! Muito bem pigmentada. Nossa! Tá demais esse olho, né? Não sei o que eu faço! Devia ter pego uma nude. É que eu não sabia que ela era tão pigmentada. Aliás, eu sabia, né? Porque todo mundo fala que essa paleta é muito boa. Mas a gente fosse de pagar pra ver, né? Olha! Ai, amiga! Que luta! Deixa eu pegar um pouquinho do pó. Ó! Vou pegar um pouquinho desse pó aqui de... Que eu passei no rosto, né? E vou fazer... Tentar apagar um pouco aqui em cima, gente. Será que apaga? Porque ela tá demais! Ó! Até manchou aqui, hein? Ela é fácil pra manchar. Porque ela é muito pigmentada. Gente, eu tô passada. Bem, vai ficar assim. Vou pegar o lápis nude, ó. E vou colocar aqui embaixo da sobrancelha pra iluminar. Ó! Vamos ver se vai ficar bom nessa função. Já ficou, né? Ó, gente. Vou dar uma esfumadinha com o dedo mesmo. Essa parte vai ficar um pouquinho mais clarinha. Eu tô intacta, tá? Com essa paleta da Ludurana. Como ela é pigmentada, gente? Sério! Muito... Mas é muito pigmentada. Vou até descer um pouquinho aqui, ó. Pra ver se clareia um pouquinho essa parte. Gente... Gente... Vou colocar agora um pouquinho essa paleta também, só que o roxo. Silas infediores. Vou limpar aqui esse pó. Ó, o pó saiu com muita facilidade também. Adorei o pó. Nossa, gente, eu amei esses produtos. Tô amando! Vou pegar o roxo. Ó, o roxinho. E vou colocar aqui embaixo. Olha que pigmento, gente. Meu Deus do céu. É muito pigmentado. Mas muito. Olha. Que paleta linda da Ludurana. Já quero uma grandona pra trabalhar. Ó. Assim. Vou passar um pouco de corretivo aqui pra ver se apaga um pouco isso daqui que eu fiz. Essa mancha aqui que manchou. Corretivo da Pops, que eu também gostei. Vou ficar assim? Vou ficar um pouco falhacinha hoje. Tá bom. Amei essa paleta aqui, ó. Vou fazer o outro olho e já volto. Olha, ficou assim o olho. Vou pegar essa última cor aqui que eu ainda não usei. E vou tentar colocar abaixo desse mais roxinho aqui, ó. Pra ver se dá um degradê, sabe? Ó. Laranjinha. Não é parecendo muito, né? Eu tô em choque com essa paleta da Ludurana. Ela é muito boa. Muito linda. Coloquei a laranjinha embaixo. Dá pra perceber assim, mais ou menos, né? Gente, essa paleta da Ludurana. Eu tô assustada com ela. Muito boa. Tá. Máscara de cílios. Comprei essa daqui também da Feli Beauty. Olha só. Essa azul. Ai, gente. Tô apaixonada nesses produtos. Tô amando todos até agora. Uma boa comprinha. Top. Top. Olha. Esse aqui eu lembro. Foi R$ 9,99. Ó. O pincel dele é aquele pincel que eu gosto. Ela tinha provadora. Eu consegui ver o pincel. Esse pincelzinho aqui, ó. Vou passar um pouquinho aqui com vocês. Ó. Só pra gente poder ver de perto. Se ele é bom. Tô com o espelho aqui embaixo. Ele tá molinho ainda, né? Porque é novo. Ó. Acho que eu tô gostando. Vou terminar de passar. Já volto. Olha, gente. Passei a máscara. Eu gostei. Mas eu acho que quando ela tiver mais durinha, né? Mais velhinha. O líquido dela tiver mais durinha. Acho que ela vai ser melhor ainda. Mas ela é boa. Tá. Não é ruim não. Ela é boa. Agarrou muito bem meus cílios. Ó. Passei embaixo e em cima. Gostei até. Vou tirar esse cipó aqui do meio. Tá me incomodando. Nossa. Esse cipó banana eu amei ele, gente. Muito fácil de tirar também. Ótimo. Bom. Até agora eu tô gostando de tudo. De blush. Eu comprei também da Feli Biori. Olha só. Um blush. Só tinha esse, gente. Esse que era o mais escuro que tinha lá. Fiquei meio assim. Será que vai dar certo? Será que não? Ó. Ele é um rosinha bem suave. Não sabemos se vai rolar. Mas era o que tinha lá. Ó. Ele sai bastante produto no pincel, ó. Vamos ver se vai ficar bonitinho. Ó. Ele é muito suave. Daqui. Eu tô vendo aqui igual vocês tão vendo aí. Quase nada. Bem, bem, bem suavinho. Sabe? Ó. Uma coisinha bem leve. Eu gosto de um blush mais pigmentado, mais forte, sabe? Mais uva, assim. Pro meu tom de pele. Mas esse daqui é bonitinho até, ó. Sutil. Ó. O que vocês tão vendo aí é o que eu tô vendo aqui também, ó. Tá vendo? Bem leve. Quase nada. Olha só. Mas eu gostei dele também. Gostei. Pro dia a dia, eu achei ele top. Tá. Por último, de batom. Olha que bonitinho, gente. Lip gloss. Drink up. Olha que bonitinho. Vai combinar com o olho, né? Sem querer, vai combinar com o olho. Parece uma garrafinha de Coca-Cola. Eu comprei mais por causa da embalagem, porque eu achei a embalagem muito fofinha. E é um gloss, tá? Não é um batom. Quando eu tirar esse hidratante que eu tô aqui na minha boca, abri. É muito lindo, olha. É uma garrafinha. Parece garrafinha da Coca-Cola. Tão fofo que é. E ele tem um pincelzinho normal, ó. É um gloss. Ai, que lindo. Que cheiroso. Hum, cheirinho bom. Ó. Cheirinho bonito. Muito bem pigmentado. Essa cor aqui é a cor 5. Cor 5 que eu achei linda. Eu amei, gente, esse gloss. Vocês gostaram? Achei ele lindo. Muito, muito pigmentado esse gloss. Achei ele ótimo. De ótima qualidade, gente. Que pigmentação ótima. Ele, se eu não me engano, ele foi um 6 e pouco. Acho que é esse de... Ai, gente. Pena que não tem os nomes. Só tem os preços. Eu acho que ele foi 6,99. Foi bem baratinho também. Ou 7,99. Muito bom. Esse gloss. Achei ele lindo. Combinou super com a maquiagem. Ainda bem que eu acertei, né, gente? Ainda bem que eu acertei. Mas essa paletinha da Ludurana foi o arregaço. Foi. Essa paletinha acho que foi top. É a melhor de todos. Porque ela é muito, muito pigmentada. Gente, já quero a paleta grande dela pra eu trabalhar. Porque ela vale a pena. Ela é muito boa. Eu vou pegar um pouquinho do lápis pop. E vou colocar ele um pouquinho aqui, ó. Pra ver se fica mais clarinha essa parte aqui. Pra dar uma claridade nessa maquiagem aqui do olho. Embora eu gostei muito assim. Achei lindo esse olho, gente. Mais um lápis clarinho aqui, né? Dá uma iluminada. Só vem assim, ó. Dá um tapinha. Pra esfumar um pouquinho. Fica assim. Miga do céu! Comenta o que vocês acharam dessas mates até 10 reais. Vocês tem noção que essas mates eu paguei até 10 reais? Vou deixar uma foto aí, ó. Da nota fiscal pra vocês verem. Foi tudo até 10 reais lá no Império das Maquiagens. Olha, eu amei tudo! Eu achei tudo maravilhoso. Tudo muito bom. Eu amei. É uma loja que eu compro sempre. Essa Império das Maquiagens. Porque tem muita coisa legal. Vale a pena vocês conhecerem. Elas também tem loja online, tá? Elas nem sabem que eu existo, gente. Porque nem é patrocínio, não. É que eu gosto deles mesmo. Vale a pena. Tem muita coisa legal por lá. Comenta qual foi o produtinho que vocês mais gostaram. Eu gostei de todos. Mas a paletinha foi a mais top, assim. Porque eu acho que ela é tipo paletinha profissional, sabe? Ela é muito pigmentada, muito boa. Então, a paletinha foi a minha maior paixão. Corretivo deu certo no final, né? Porque até que ele cobriu um pouquinho. O blushzinho ficou bonitinho. Gostei de tudo. Comenta aqui qual foi o produto preferido, tá bom? Se gostaram, deixa o like. Que é muito importante pra mim. Seu comentário, seu like, tá bom, minha amiga? Vai no Instagram que eu vou postar uma fotinha de todos os produtinhos. E falar um pouquinho deles por lá também. E é isso. Beijo no coração. A gente se encontra no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo produtinhos baratinhos que vocês querem ver aqui no canal, tá? Max Love, sei lá. O que vocês quiserem. Comenta aqui que eu vou na Império ver se eu acho. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.